Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a cantora e atriz Glau Barros. Vamos falar do evento Primavera nos Museus e do projeto Bibliotaxi e conhecer os espetáculos gaúchos vencedores do prêmio Braskem em cena. E começamos conversando com Sofia Decurtes da Rádio FM Cultura para saber detalhes do projeto e do concerto da OSPA de hoje. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Niltinho. Pois é, o concerto de hoje é muito interessante porque ele reúne basicamente duas fontes. A música espanhola e a argentina e a música finlandesa. Na segunda parte do concerto, a Sinfonia Nº 1 de Jens e Bellos, que são os 150 anos do compositor. Mas na primeira parte, todo o concerto vai ser voltado para a música espanhola e a argentina. Então, vai ser apresentado com um solista argentino, A Fantasia para um Rente Lombre, que é de Joaquim Rodrigo, e o solista é Eduardo Isaac. O regente também é argentino e é muito interessante essa obra. Inclusive, o Isaac falou que ela é uma obra que permite que o violão cante. O violão, ele não usou essas palavras, mas permite momentos de grande melodia. No violão, a gente tem que pensar que o violão é um instrumento que tem uma sonoridade pequena em relação à orquestra. Ele não faz parte da orquestra e quando ele chega para participar como solista, tem que haver um equilíbrio entre aquela sonoridade delicada do violão, mas de câmara, e a sonoridade da orquestra, uma orquestra sinfônica. Então, o compositor se baseou em temas de um compositor barroco, que viveu um pouquinho antes de Bach. Então, tem momentos que a gente vê que é música barroca, contrapontística, e tem outros momentos que é pura melodia, melodia acompanhada. É uma obra bem variada, essa fantasia do Rodrigo. E ela vai ser apresentada na primeira parte do programa. E antes, no início, um compositor também argentino, Luiz Rianel com El Tarquenflor. Essa é a programação da OSPA. Legal que o violonista convidado, ele também participa aqui em Porto Alegre do sétimo festival de violão da URGS. É uma parceria ali entre o festival e a orquestra sinfônica. Isso, que é coordenado pelo Daniel Flores. E esse festival é até quinta, e ele acontece no Instituto de Artes da URGS, que é ali na Senhor dos Passos, número 248. É totalmente de graça, a entrada é franca, mas tem que se inscrever. E também há esse concerto na OSPA. Legal. Lembrando, então, que a Sofia, ela apresenta dois programas da Rádio FM Cultura. Clássicos na manhã, de segunda a sábado, sempre seis horas da manhã. E também ópera da semana, domingo, 22 horas, Rádio FM Cultura, 107,7. Muito obrigado. E o Daniel Wolff, perdoe, eu falei Flores, porque é o Daniel Wolff, que é o coordenador. Legal, muito obrigado, Sofia. Obrigada, Newton. Domício. Muito bem, Newton. E na noite desta segunda-feira, aconteceu a décima edição do Prêmio Braskem em Sena, que também marca o encerramento do Porto Alegre em Sena. Confira. As Quatro Direções do Céu se consagrou como o melhor espetáculo, dando também a Camilo de Lelis o prêmio de melhor diretor. O Braskem de melhor ator ficou com Marcelo Adams, por Os Homens do Triângulo Rosa, e o de melhor atriz com Mirna Spritzer, por Língua Mãe Mameloshin. O júri popular elegeu Cidade Proibida da Companhia Rústica como melhor produção. E o destaque do ano foi para Cláudia Deben pela iluminação em A Vida Dele. Eu me sinto feliz, me sinto orgulhoso. É um espetáculo assim que nós ensaiamos muito. Os três atores são do Rio de Janeiro, nós ensaiamos lá para poder fazer carreira também em São Paulo e no Rio, que vai ser a nossa próxima aventura. E é a primeira vez que eu ganho o troféu com o Braskem, muito legal. Como é júri popular, a gente percebe o nosso espetáculo é feito para a rua, para essas pessoas, para o momento em que a cidade vive, que o estado vive. Então, acho que é importante receber esse retorno tão positivo de júri popular. É uma felicidade, né? É um lugar comum dizer que a gente nunca espera, mas é verdade, né? Tem tanta gente boa concorrendo, assistir todos os espetáculos que estão concorrendo, né? Grandes atores, grandes atrizes. Então, é uma felicidade, eu só tenho a agradecer pela confiança depositada no meu trabalho. Essa peça, especificamente, é uma peça pela qual eu tenho muito carinho. É uma peça que a gente começou fazendo uma leitura dramática e se apaixonou por ela de tal forma. E as pessoas começaram a dizer, vocês têm que montar, vocês têm que montar. E a gente foi indo e montou, montou na cara e na coragem, sempre. E está aí, né? Então, assim, estou realmente muito feliz. Um artista de bastidor ganhar um prêmio, né? Um reconhecimento, mas um prêmio destaque, onde sempre os artistas que estão mais à exposição do palco, né? Então, eu acho mesmo uma evolução para o design cênico da nossa cidade. Acho que é um crescimento, é um outro olhar. Um dos momentos marcantes foi a homenagem ao ator João Carlos Castanha. A cerimônia de entrega do prêmio fez referências a nomes do teatro local e foi conduzida por diversas coreografias com direção de Denis Goss e dramaturgia de Daniel Collin. O prêmio Braskem completa 10 anos, quer dizer, uma edição de celebração. Há 10 anos, este prêmio valoriza a parte local do Encena, porque ele é debruçado exclusivamente sobre as produções locais que integram a programação do festival. Há prêmios em dinheiro para todos os premiados. Isso é um mérito. E agora nós falamos sobre a nona edição da Primavera dos Museus, que tem atividades até sábado no Museu da URGS. A gente recebe a Cláudia Aristimunha, que é diretora do Museu da URGS. Seja bem-vinda. Obrigada. Ou mais uma edição desse projeto, que é nacional e tem várias atividades. E no Rio Grande do Sul também tem muitas atividades. Sim, sim. Nós vamos falar mais especificamente das do Museu da URGS. Do Museu da URGS, é. A Primavera dos Museus é uma atividade que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, promove. Está na nona edição e, então, a programação é no Rio Grande do Sul todo, no Brasil inteiro. No Museu da URGS, a temática desse ano da Primavera dos Museus é Museus e Memórias Indígenas. Então, no Museu da URGS, as atividades todas, além da exposição, é sobre as culturas indígenas. Bom, a exposição que está lá, e até estou com um livro aqui, em mãos aqui, perguntei para a gente se era um catálogo. Não, é justamente o contrário, né? O livro que deu origem à exposição, que eu ia falar um pouco dessa exposição, que já está em cartaz, né? Já, já está. Termina sábado agora. E ela dá continuidade, ou ela abre parte da programação da URGS dentro da Primavera dos Museus, né? É. A exposição, ela trabalha com a cultura guarani. São fotos do Verapotã e do Danilo Cristides. O livro deu origem à exposição. São fotos belíssimas, que estão lá no museu. Vídeos também. E a gente fez uma programação mais variada daí. A gente procurou privilegiar outras culturas também, de outros grupos indígenas, né? Bom, então, a partir da exposição, a gente consegue, com as atividades, privilegiando outros grupos indígenas e outros encontros, né? E de várias formas, várias atividades, né? Isso. A gente começou ontem, abriu a Primavera ontem, com um encontro sobre música caingangue, uma audição pública. Esse ano faz dez anos de um projeto de pesquisa, de vivência, de professores com os caingangue. E, há dez anos atrás, foi gravado um disco, que é Vozes Caingangue na Aldeia Grande, que é Torres, né? E ontem teve uma audição. Eles tocaram, a gente ouviu o CD e eles tocaram também, ouviu alguns instrumentos. A gente conversou sobre a cosmovisão dos caingangue. Hoje, a gente tem Memórias Sonoras, com a professora Marília Stein, que é do Departamento de Música da URGS, e que trabalha bastante com as sonoridades dos grupos indígenas. E ela vai fazer uma visita, um percurso pela exposição, ouvindo essas músicas. Amanhã, a gente tem uma conversa com os dois fotógrafos, à noite, o Verá e o Danilo. Amanhã à noite, a partir das 18. Quinta-feira, a gente tem uma conversa com os professores indígenas, tanto o Guarani quanto o caingangue, e com professores não indígenas. E o público, em geral, que quiser participar, né? Sobre a questão da educação, da saúde, do mundo, do universo indígena. Na sexta, uma palestra sobre cosmoecologia, com o professor Sérgio Catarfesto. E no sábado, que fecha a programação e termina a exposição, a gente tem um encontro de estudantes indígenas da URGS. Está aberto para todo mundo, mas eles vão receber uma liderança deles, um velho, como eles dizem, né? Que vai vir aconselhá-los sobre a importância deles estarem na universidade, o papel deles na universidade. E depois eles terminam com uma dança para apresentar para a gente um pouco da cultura deles. Interessante pensar que a gente está falando em museu, mas a gente não... É questão museológica, museográfica, mas a gente não está trazendo questões só de memória, e sim de como esses povos também estão em vários setores da sociedade, nesse momento, contemporaneamente. Exato, exato. Essa discussão é bem pertinente. É, porque eles estão entre nós, eles têm uma cultura, eles não são aquela figura mítica que a gente pensa que é o índio, com peninha, pelado, com apito, aquele senso comum. Eles estão aqui entre nós, eles trabalham, mas eles têm uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo e de se relacionar com família, com o outro, com o não indígena, diferente de nós. Eu acho que é importante que a gente conheça isso, para se relacionar bem e para tirar proveito disso, porque proveito no bom sentido... Até para outras alternativas, né? É, exato, para entender esse mundo com outro olhar, né? Porque é muito bonita a cosmovisão desses grupos indígenas. Certo, obrigado, Cláudia, pela presença. Eu agradeço. Certo. E, Newton, você, Newton. Agora nós vamos falar de projeto de promoção de leitura. Os táxis de Porto Alegre vão receber livros dentro do projeto Bibliotáxi. Nós conversamos sobre a iniciativa com a Renata Borges e a Carolina Toledo. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Um projeto que coloca em contato direto, né, dentro dessa ideia de mobilidade urbana, um passageiro de um táxi com o livro. De que maneira, Renata? Então, a ideia do projeto Bibliotáxi é que o passageiro possa entrar no táxi, vão ter de três a quatro livros disponíveis, títulos variados, ele escolhe esse livro, ele pode levar o livro para casa, acho que essa é uma das coisas mais interessantes do projeto, leva o livro para casa, termina de ler e ele sabe que quando ele pegar um outro táxi ele pode colocar de volta o livro para ele continuar circulando. Não só o livro que ele pegou, mas também se ele quiser escolher em casa outros livros para levar para o táxi, para doar para o projeto, ele também pode. Então, é um projeto que não só fala de mobilidade urbana, mas fala de compartilhamento, né, que é o grande termo do momento. E é um projeto que já acontece em outras cidades? Esse projeto já acontece pelo menos desde 2011 em outras cidades, ele já aconteceu em Porto Alegre também, na época umas 500 bolsinhas circularam nos táxis, mas ele acabou se extinguindo e agora ele retoma, então, com força total, com vários apoiadores e é a primeira vez que uma prefeitura participa desse projeto. Então, a gente tem agora uma estrutura que com o apoio do Banco de Livros, também a gente acredita que vai conseguir manter a reposição dos livros nos táxis. Você falou que são várias instituições envolvidas, né? Você é da Secretaria Municipal da Cultura, você é do Centro Cultural, ali do Shopping Total, né? De que maneira, então, vocês criaram essa rede para criar esse projeto? Foi uma construção muito bacana, muito bonita, porque a gente desenvolvia várias ações de arrecadação de livros e tinha dificuldade em dar uma finalidade para esses livros arrecadados. A Secretaria nos procurou no início do ano, falando do projeto, e a gente ficou super feliz, porque é uma forma de fazer com que a cultura circule, e isso é muito importante para o Centro Cultural, né? A gente compartilhar as coisas, a gente entender a comunidade, e a gente achou que era um trabalho que não só envolvia a comunidade de taxistas, mas também a comunidade da cidade. E tendo a prefeitura como parceira, a gente consegue fazer com que o projeto tome um volume muito maior, né? E ele tenha realmente a duração de um ano, que foi o que não funcionou muito bem, digamos assim, nas outras cidades, porque como não havia a garantia da reposição dos livros, eles desapareciam das bolsas e ficavam vazias. Assim, a gente, com a Secretaria de Cultura, garante que a reposição vai ser feita ao longo de todo esse ano. Aqui eu tenho uma bolsa que vai estar, então, disponível nos táxis de Porto Alegre. São quantos livros e quantos táxis? São 3 mil bolsas e a gente tem uma doação de 6.050 livros da Secretaria da Cultura, que são livros da Editora da Cidade, mais o apoio do Banco de Livros, que vai fazer uma reposição, vai doar livros iniciais, vai fazer uma reposição também por mês, se comprometeu a doar mil exemplares por mês. Então, a gente tem mais de 20 mil livros nesse período de um ano, garantidos para circular durante o projeto. E quem quer doar o seu livro, né? Pode fazer isso diretamente no táxi? Como é que é? Pode doar direto no táxi, colocando diretamente na bolsinha. Pode doar no Balcão de Formações do Shopping Total, a gente vai ter um posto de coletas. Pode doar no Banco de Livros. Enfim, a doação é livre, é garantida. E todos os livros doados, daí, automaticamente, são entregues para a Easy Taxi, que faz a reposição nos bolsas. Ah, que legal. E o taxista que quiser participar, né? Claro, é ligado à Easy Taxi, né? Ele tem que se cadastrar? Como é que funciona? Ele entra em contato diretamente com a Easy, se ele ainda não tiver cadastro, ele pode fazer o cadastro, vai receber a bolsa, e aí eles assinam um documento, entendendo como é que funciona o projeto, para que eles possam também esclarecer os usuários na utilização, né? Porque daí tu entra no táxi, o taxista tem que poder te dizer como é que funciona, que tu pode devolver depois. Carolina, Renata, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, e no próximo bloco tem música ao vivo, com a cantora Glau Barros, em um instante só. A Estação Cultura Sem medo de sofrer Pintor desilusão Não tenha medo, não O tempo poderá lhe dizer Que tudo Traz alguma dor E o bem de revelar Que tal felicidade Sempre tão fugaz A gente tem que conquistar A gente tem que conquistar E revelar que tal felicidade sempre tão fugaz A gente tem que conquistar Por que se negar de tanto querer? Por que não se dá? Por que? Por que recusar a luz em você? Deixar pra depois chorar, pra que? Ame, seja como for Sem medo de sofrer Pinto desilusão, não tenha medo não O tempo poderá lhe dizer Que tudo dá alguma dor E o bem de revelar Que tal felicidade sempre tão fugaz A gente tem que conquistar Por que se negar de tanto querer? Por que não se dá? Por que? Por que recusar a luz em você? Deixar pra depois chorar, pra que? Ame, seja como for Sem medo de sofrer Pinto desilusão, não tenha medo não O tempo poderá lhe dizer Que tudo traz alguma dor E o bem de sofrer E o bem de revelar Que tal felicidade sempre tão fugaz A gente tem que conquistar A gente tem que conquistar A gente tem que conquistar Hoje nós recebemos a cantora e atriz Glau Barros Seja bem-vindo à Estação Cultura Glau não está sozinha Vamos começar falando Que é o pessoal que te acompanha, Glau Obrigada Eu agradeço A oportunidade aqui na TVE No Estação Cultura E no violão Edu Moreira No cavaquinho e no bandolim Bolacha do Cavaco E na percussão Fernando Catatal Bom, hoje a gente escuta aqui na Estação Alguns standards do samba E são essas músicas também que estão No teu show que tu apresenta nesse final de semana, né? Isso No dia 26, então De agora, sábado que vem Na Casa Cultural Tony Petzold Ali na Cristóvão Colombo Nós temos o De Amores e Sambas Que é um espetáculo musical de samba Que eu estreei em junho E nós estamos fazendo agora pela segunda vez E também temos a participação do Mário Marmontel Na flauta e no sax Vamos fazer mais uma música Depois a gente compartilha mais um pouquinho Vamos lá A gente vai de Miltinho e Paulo César Pinheiro Cicatrizes Amor Que tudo cicatriza Ao menos ameniza Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa por cima Miltinho e arruina Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma Qualquer uma Que faça bem Mas que também não faça mal Meu coração Meu coração precisa A vida por cima A dor Por cima Em busca de outro amor Acho que estou pedindo Acho que estou pedindo uma Acho que estou pedindo uma coisa normal Apenas uma Qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma Qualquer uma Que faça bem Mas que também não faça mal Que faça bem Mas que também não faça mal Que faça bem Mas que também não faça mal Glau Barros Glau Esse repertório Você tem uma questão muito Fala mesmo Espetáculo musical Apenas um show Porque também concilia Muitas questões Tuas enquanto atriz Traz também para os teus shows E qual é esse repertório E por que Como tu escolhe ele O que tu precisa Para te soltar mais em palco Qual é o repertório E por que ele Bom Eu tenho já há um tempo Esse projeto De cantar Estes sambas Que falam de amor E A escolha do repertório Vai muito Do que Aquela música diz Para mim Se ela representa Para mim Algo muito significativo Eu trago ela Como eu ouvia muito samba Quando era criança A maioria do repertório Já sabia de cor Então isso também conta Porque daí eu fico mais à vontade Até para interpretar E eu gosto Claro como atriz De trazer essa coisa Da interpretação Eu comecei a cantar Antes de começar a atuar E eu vejo essa Essa diferença Esse crescimento De usar essa coisa Da interpretação Nas músicas Isso me ajudou muito Na construção Dos espetáculos musicais Que eu faço hoje Te ajudou bastante Numa construção De estar como intérprete No palco Exatamente Eu me soltei mais Consigo Me movimentar De uma forma Mais harmoniosa E eu acho Que essas coisas São importantes No artista Que interpreta No caso Eu sou intérprete Eu não componho Então eu acho Que apesar de você Cantar já Sambas Ou músicas Enfim Consagradas Você tem que trazer Algo de novo Eu acho que isso Na interpretação E também Acompanhado Desses músicos Maravilhosos A gente consegue Dar uma nova roupagem O show É essa rapaziada Mais o Marmontel Mais o Marmontel No aplaudo E no sax Algumas participações Não Nesse show São só essas Essa galera Bom, então De Amores e Sambas Com a Glau Barros E Grupo Isso No sábado A partir das 10 horas Lá na Casa Cultural Tony Pets Road Na Cristóvão Colombo Número 400 E a gente tem Ingressos à venda Na lancheria do parque Ali na Oswaldo Aranha Quem quiser Pode adquirir lá E na hora também Vai ter ingresso Certo, pode garantir O antecipado Quero agradecer a presença De vocês Certo A Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Mas antes A gente confere um pouco Mais de samba Com a Glau Por favor Obrigada Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Pois meu corpo está acostumado Embora Meu grande amor Fiquei tão sozinho Sem um carinho Volta 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 Os meus braços não me diga mais adeus Eu só quero ouvir Amor, os lábios teus O teu perfume quero sentir Entre os meus braços o teu calor Tão forte quanto o meu amor Vou embora, vou embora O meu grande amor Fiquei tão sozinho Sem um carinho Nesse mundo, Senhor